O que é a edição? Já faz bastante tempo, 2020, 2021 e depois a edição, a revista mesmo que chama Le Scurie Il Fumine, que é a que foi traduzida como a Machadinha e o Relâmpago e vai mostrar o encontro dos dois. Eu já até adianto que eu gostei mais desse do que do Batman e do Dillandog. O Batman e do Dillandog, ele apresenta uma história legal, uma boa história, que tem algumas... eu já comentei aqui, ele tá aqui atrás, é fácil de pegar, tem mais páginas e tal. E ele vai numa pegada, até no tipo de enquadramento e tal, que vai remeter mais aos quadrinhos da Bonelli do que quadrinhos de super-heróis. E que, acho que uma das grandes críticas que eu fiz, né, que mais me incomodou, foi um certo excesso de didatismo, ao mesmo tempo que tem falta de textos introdutórios que poderiam enriquecer a história. Flash Zagor, ele é uma coisa mais econômica, mais concisa e que traz o espírito da Era de Prata e que permeia os autores e todas as... toda a narrativa. Bem, quem tem o roteiro foi feito pelo Giovanni Massi com o Mauro Useu, com a ilustração do David e Gianfelletti. Essa equipe criativa, ela não é tradicional dos quadrinhos, embora eu acho que o David já fez, né, outros quadrinhos, já ilustrou tanto Bonelli quanto Marvel e DC. O Giovanni Massi e o Mauro Useu, eles são roteiristas, eles trabalham, né, com roteiro e com direção. Então, o filme, o filme do Danpiro, por exemplo, que infelizmente não é tão bom, ele foi... ele é do Useu, por exemplo. E o Massi fez os roteiros. Então, uma equipe que foge do que a gente estava esperando, de ser um grande roteirista, desenhista. Como foi no Dillandog? No Dillandog e Batman, a gente tem Roberto Ricchioni e o Gigi Cavenago, por exemplo. Dois artistas, além do Deledera, são três artistas de renome, bastante conhecido. O Massi, o Zeu e o Gianfelletti, eles têm, obviamente, sua trajetória, mas não são tão conhecidos assim. Mas, enfim, eu acho que eles conseguiram trazer essas referências como fãs, escrevendo um grande encontro de dois personagens sensacionais. O Zagor. Bem, o Flash é o Flash Barry Allen, criado lá em 54 e tal. E o Zagor, ele foi criado já na década de 60, em 62, mais ou menos, na Itália. Eles estão, obviamente, divididos por um oceano, fisicamente divididos por um oceano, divididos por quase 10 anos de um lançamento para o outro. Mas, inclusive, são de culturas diferentes o suficiente para a gente não poder colocar essa ideia de Era de Prata. A Era de Prata, que o Giovanni Massi e o Maruzel retomam aqui na introdução, eles fazem uma aproximação mais forçada, porque essa divisão de Era de Prata, Era de Bronze e tal, ela funciona muito para os heróis, super-heróis dos Estados Unidos, do que para outro tipo de quadrinho, que vai ter sua independência, seu desenvolvimento próprio. O Zagor, ele tem esse desenvolvimento a partir da Itália, das referências que a Itália, que os autores italianos e o público estavam pegando. Inclusive, ele se passa num velho, velho oeste, um cenário entre 1830 e 1840, que é anterior até ao velho oeste tradicional, que a gente tinha com o Tex. Porém, o Zagor, desde o início, ele tem uma liberdade maior, e aí a gente começa a ver a ideia do Massi e do Zeo para conectar essa Era de Prata. O personagem do Zagor, ele tem uma referência, uma influência muito maior e uma permissão que aconteça, elementos fantásticos, eventos de uma fantasia científica, onde ele pode encontrar vikings antigos, alienígenas, demônios ou simplesmente assaltantes de diligências. Então, a gente tem essa permissão no Zagor. Não à toa, o Zagor já encontrou com outros personagens da Bonelli, não restritos ao seu próprio tempo e nem à sua própria realidade, como o Dragoneiro é um dos encontros que já ocorreu. Toda essa introdução para falar que o encontro entre Zagor e Flash, ele é possível. Se a gente tem no Batman de Landog autores que trabalham o mesmo universo, como se eles vivessem no mesmo universo, um em Gotham City, nos Estados Unidos, outro em Londres, no Reino Unido, Flash Zagor pega a essência também do Flash, que é o encontro entre dois mundos. E aí a gente começa logo na edição número zero, um garotinho correndo entre realidades, numa referência até, o Cris nas Infinitas Terras, que vai chamar a atenção tanto do Flash na cidade dele, no mundo atual, quanto do Zagor no mundo dele, na floresta de Darkwood. E, bem, essa referência é bem interessante, porém ela é deixada de lado. Eu vejo essa história do Flash Zagor com vários poréns. Ela é uma história muito mais simples do que Batman de Landog, e ela propõe uma conexão muito maior com cada um dos cenários. Mas existem algumas aproximações ou algumas escolhas narrativas que poderiam ser trabalhadas de outra forma. Bem, a edição número zero vai apresentar a galeria dos vilões de cada um dos personagens, só para mostrar qual é o poder que cada um pode ter, e essa possibilidade de um grande encontro. Terminado isso, a italianada esperou anos e anos, por uma pandemia praticamente, para que fosse lançada a história em si. E a história vale a pena. Eu acho que eu gostei bastante. A gente volta um pouco no tempo para entender quem é esse garoto que está correndo, ver a destruição da sua aldeia por uma tempestade de raios, e ele, e esse um dos vilões do Zagor, que já morreu faz bastante tempo, ele retorna, de alguma forma, da mesma forma que Batman de Landog vai trazer vários personagens de cada um, da galeria de cada um dos heróis, no Flash Zagor a gente também tem essa ideia, só que de uma forma talvez até um pouco desequilibrada. No Flash, do Zagor, a gente tem, claro, o Chico, a gente tem vários amigos que ele conhece, embora não tenha muito desenvolvimento. E os inimigos? A maioria dos inimigos vai aparecer de uma forma ou outra. Do Flash, eu senti falta que aparecem os vilões, mas eu senti falta de aparecer a família dele, os outros velocistas, que aparecem apenas como lembrança, talvez não foi inserido para não desequilibrar muito a balança, mas a forma épica que eles querem trazer no final, acho que pedia. Enfim, o garoto, ele sai correndo, vai pedir ajuda do Zagor, esse é um primeiro porém, um primeiro elemento que eu achei que poderia ser trabalhado de outra forma, provavelmente, ao longo da pandemia, pode ter mudado alguma coisa, porque esse garotinho que provocou ou que avisou possível crise nas infinitas terras, ou crise nessas duas terras, ele não tem mais poder. Ele tem uma tatuagem de raio no peito, mas ele não tem poder nenhum. Ele vai pedir ajuda para o Zagor. Enquanto isso, em Coast City, o Flash, ele vai encontrar vários... Ele vai investigar vários corpos que foram encontrados numa escavação. Provavelmente, corpos de indígenas, pode ter sido de uma antiga aldeia, que ninguém sabia que existiu há 100 anos atrás, mais há 150 anos atrás, mas alguma coisa falava que não, que era o outro... outra situação que estava ocorrendo. A partir de um pingente, ele sente, o Flash sente vibrações de outro universo, ao juntar, ao tentar ir para aquela frequência, ele vai para o mundo do Zagor, e aí ele começa a perder poder. Bem, a gente tem... passa para uma fase de luta entre os dois heróis, é uma coisa clássica para todos os super-heróis, e para não deixar muito ser muito diferente o poder, porque o Flash é um cara que corre na velocidade da luz. O Zagor é uma pessoa comum, com muito treinamento, mas também que não chega a ser um Batman. E aí eles começam a minar o poder do Barry Allen, que vai ficar durante um bom tempo sem poder. Meio que nessa realidade que ele acessa, a força da aceleração, ele perde a conexão com a força da aceleração, ou a força da aceleração que é conectada a ele, está sendo sugada para um outro lugar, um outro foco. E a gente apresentado os vilões, que é o Hellinger e o Groot. Esses são os dois principais vilões que estão por trás de toda a maquinação para destruir os dois mundos e criar um mundo que é onde eles possam dominar. Bem simples, bem era de prata total. E aí a história vai se desenvolver. Eu acho que a história, acho que o principal dela é um roteiro gostoso de ler, que tem esses enquadramentos diferentes do que a gente viu no Batman Veto de Landog, ou do Batman Ed Landog, que são enquadramentos mais dinâmicos, mais estadunidenses e menos italianos, e funciona bem para o Zagor. Lembrando que o Zagor é um dos heróis, um dos personagens que melhor funcionou nos Estados Unidos, que mais teve uma sobrevida de publicações, embora não sei se atualmente ele está sendo publicado, mas enfim, ele é o que mais tem essa veia de ficção científica, tirando nota never, mas essa veia de ficção científica e aventura que os americanos gostam. E aí vem, tem isso, olha só, eles estão numa cascata, e aí de repente você muda até a forma de leitura da revista, então eles trabalham com isso, e é um trabalho bem legal. Bem, o que eu não gostei? A gente tem, assim como, enquanto o Requione, ele consegue inserir outros personagens, outros heróis e vilões da DC, que não necessariamente são ligados ao Batman, muito sim, mas nem todos, e de forma orgânica a narrativa, aqui existem aparições, que parece que é só para prolongar a história, e que não faria sentido, como o Flash Reverso, que de repente aparece aqui atrás do Barry Allen, e tal, e dá todo o seu discurso, outros vilões que aparecem, já mais para o final da história, eles têm uma cena aqui, vou mostrar, que faz, acho que não impacta tanto, que é todos, ou a grande maioria dos vilões, de cada um dos personagens, que de repente aparecem, não faz sentido eles estarem aí, poderia ter sido feito de outra forma, até a galeria de vilões a gente aceita, mas todos esses vilões do Zagor, onde que eles estavam? Eles simplesmente caem aqui, como se fosse uma grande, não sei, uma grande ilusão, e foi o que eu pensei inicialmente, mas não é, eles realmente estão nesse, aparecem nesse momento, e aí é só o motivo, para eles começarem a lutar, terem com quem lutar, e aí aparecem os amigos do Zagor, e esses amigos têm, são vários minions, só para ter uma guerra final, super épica, todo mundo batendo em todo mundo, e ter um final assim, enfim, em questão de revista, de estrutura, eu achei legal, que isso aqui tem textos extras, tanto de introdutórios, quanto de conclusão, são textos rasos, eles poderiam ser melhores, mas que ainda tenta explicar, qual que é o espírito da publicação, e apresentar os personagens, essa história, existe alguns didatismos, de tentar explicar, quem é esse personagem, quem é esse outro, mas ele não é, tão descarado, quanto Batman de Landog, que em determinados momentos, parece que você está lendo, um grande resumo, ou uma apresentação, uma ficha técnica do personagem, aqui não, eles são apresentados, e eu acho que, até foi dissolvido, nesses textos introdutórios, não precisa apresentar tanto, deixa eles se conhecerem, e o leitor, ele vai conhecendo, a partir da interação, não precisa saber de toda, a vida de cada um dos personagens, então, nesse ponto, gostei mais do Flash versus Agor, Flash e Zagor, e tem a parte, tem menos páginas, e tem a parte da aventura, que é muito divertida, é muito, tem furos, tem elementos desnecessários, que poderiam ser trabalhados, de outra forma, como eu falei, do garotinho, que só tem poder na edição zero, desses vários vilões, que aparecem do nada, mas, e até, uma certa, um plano do tamanho, de uma profundidade, de um pires, desses grandes inimigos, dos dois personagens, mas a história flui, de uma forma, bastante gostosa, então, enfim, nessas idas e vindas, eu, posso dizer, que eu gostei bastante, não sei se eu gostei mais, do que Batman e The Landog, são duas pegadas, completamente diferentes, uma voltada, para uma investigação, Batman e The Landog, tem investigação, se for direcionar, algum tipo de, gênero cinematográfico, é o suspense, tem as mortes, tem o gore, e os Flash e Zagor, é uma grande aventura, do multiverso, com questões, da fantasia científica, que é muito tradicional, do Flash, mas também, é bastante presente, no Zagor, enfim, mais uma história, agora, é esperar pela última, que já foi feita, na Itália, já foi anunciada, já foi, não sei se foi lançada ainda, mas está em Vias Day, e aqui já está em pré-venda, que é a Liga da Justiça, e o Nathan Ever, que tem ainda menos páginas, eu sinto por ter menos páginas, essa aqui faz sim, eu entendi, acho que Batman de Landog, podia até ter mais, mas o encontro, de uma Liga da Justiça, com o Nathan Ever, para não ficar completamente, atropelado, acho que podia ter mais, mas enfim, quando chegar, quando ela chegar, eu leio, e comento com vocês, quanto isso, quero saber de vocês, leram? Estão gostando dos crossovers? a gente conversa nos comentários, quero saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre isso, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba para as quadras, onde eu falo sobre filmes e séries, lá no Instagram, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, me ajudou bastante a trazer, coisas novas, coisas diferentes, como essas publicações, e também tem, o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu, amigos meus, a gente corta sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, então são episódios, de certa forma temporais, procura o Spotify, o Anchorage, qualquer outro agregador de áudio, de se ver no próximo episódio, então até mais, e bons quadrinhos.